Um dos desfalques, é para o jogo de hoje agora, vamos ver a tentativa ali no fundo para o cruzamento, olha o desvio, olha o gol, gol, aproveita o cruzamento, se posiciona bem, as costas da Ambrósio, Ingrid Guerra empurra para o fundo do gol, a bola passa. Vem chegando o Atlético de novo, abertura lá na esquerda, chegou no limite ali do fundo do campo, para o cruzamento, gol, o levantamento vem, preciso. Esse G8, o cruzeiro nesse momento, vamos ver o cruzamento, a bola vem para a entrada da área, vai passando, vai sobrar lá para a Ingrid Guerra, ela prepara, levanta para a área, tira a defesa, deu o rebote para o Atlético, bateu para o gol, gol! Dessa vez, num chute de fora da área. Nesse lance, a defesa toda do cruzeiro, meio campo, as volantes correram todas para dentro da área. Olha aí, de longe, a bola no travessão, sobrou ainda, vai tentar, Mari Pires, vai para o chão, voltou, novo cruzamento, olha o toque! Vem o Atlético, boa jogada para o cruzamento, na área, Ingrid de primeira. Da Luaninha e a finalização da Benca Brasil, não tocou na mão da Raíssa, vem o toque por cobertura! Vitória Calhau, zagueira está lá dentro da área para tentar para o cruzeiro, lá vem o lançamento, para a área de cabeça, tipa! Primeira de cabeça, agora com o pé, ela perdeu. Vem então o Atlético, cruzeiro não fez, o Atlético vai tentar ampliar, chegou na área para bater para o gol, fez a defesa, Tati Amaro! Avança a Carol Baiana, voltou, Carol Baiana, tocou, está pintando o gol, defendeu o Raíssa! Vai tentando esse primeiro gol e agora chega para fazer, mas a Luaninha bate sobre o gol! Luaninha tocando, abertura da Carol Baiana para Maimai, vai para o cruzamento, Maimai levantou, na segunda trave vem o toque de cabeça, se espalma a Raíssa! Aí ó, Sara Piveta, com a 21, cruzamento, fechadinho! Gol, gol, cruzeirense, Marília! Olha lá, vai passando, vai passando, não passou pela Marília! Ainda se jogou na bola ali a Carol Baiana, né? E é ela que toca, né? E diminuindo, custou, mas saiu o gol do Cruzeiro, Lino! E da Carol Baiana, que foi quem mais tentou também. Parece tarde, mas é merecido. É, mas tenta chegar de novo, agora sim, Marília! Gol! Do Cruzeiro, psicológico do Cruzeiro, olha aí o gol, o segundo, relâmpago, a Marília acreditou, deu o toquezinho, tirou da Raíssa e empurrou para o gol vazio. E a participação da Maimai, que o Lino tinha destacado e entrou bem. Música Música